Abra comigo a palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5, 1. Gálatas 5, 1, se você encontrou, vamos nos colocar de pé para a leitura inicial da palavra de Deus. Gálatas 5, 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Agora eu vou pedir que você lê em alta voz comigo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Até aqui, Senhor nosso Deus, nós vamos falar nessa noite pai de um assunto muito importante, razão pela qual muitos têm perdido a sua alegria, a sua esperança, a sua fé, porque perderam a liberdade. Pai querido, que nessa noite seja uma noite de restauração nessa área, que seja uma noite, ó Deus, de cura nessa área, que seja um momento onde o teu Espírito, pela tua palavra, irá ministrar a cada coração que aqui está, pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado. O grande desafio do povo de Deus, da igreja, do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, é nós preservarmos a liberdade que Deus tem nos dado. Historicamente, queridos, é fácil a gente perceber que a preservação da liberdade é um trabalho diário. Não é uma coisa que a gente recebe quando tem Jesus no coração, encontrou Jesus através da palavra, como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pronto, assunto acabado. Não é, não é. É uma luta diária. É um trabalho que nós temos que fazer diariamente na nossa vida. O investimento que devemos fazer para que nós não percamos aquilo que alcançamos. Quantas vezes alguém trabalha tanto, uma vida inteira, para adquirir algo importante para a sua vida, e depois simplesmente que adquiriu, ele não dá valor, ele não faz nada para conservar aquilo que adquiriu e daqui um pouco perde aquilo que com tanto sacrifício adquiriu. A liberdade é assim. O povo de Israel nasceu livre e nasceu com promessa. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, de ti farei uma grande nação, vou engrandecer o teu nome, de ti virá um povo, né, numeroso. Isaque nasceu livre, Jacó nasceu livre, os filhos de Jacó que deram origem às tribos de Israel, nasceram livres, mas um dia eles foram para dentro do Egito e foram como homens livres, entraram naquela nação como pessoas até benquistas por quem estava no poder na época, que José era o segundo de Faraó e ele concedia com a sua vida, com a sua presença ali, uma liberdade à sua família, que naqueles dias era a melhor que podia existir. Mas o tempo passou, José morreu, seus familiares morreram e o Faraó também, que conhecia a José e o amava, também morreu. E vieram outros Faraós que não amavam aquele povo, não tinham compromisso com aquele povo e Israel foi pouco a pouco perdendo a liberdade dentro do Egito até se tornar uma nação escrava. E ali permaneceu por 400 anos, durante os quais a maior parte deles, mais de 300 anos, sob o regime de escravidão. E aí Deus tira esse povo de lá com grande promessa e coloca esse povo numa terra que lhes havia prometido desde Abraão, terra que manda leite e mel e realmente eles entraram na terra, um povo livre e soberano e foram conquistando aquela terra a cada dia, mas mais uma vez Israel se afastou de Deus e a escravidão voltou a bater na sua porta quando Nabucodonosor invade Jerusalém, leva todos que ele quis levar cativos, principalmente os mais importantes, os príncipes, os nobres, os melhores profissionais da época que trabalhavam com pedra, com ferro, com madeira, que eram, vamos dizer assim, os engenheiros da época foram levados, os filhos dos príncipes, aqueles que tinham uma cultura melhor, todos eles foram levados cativos para a Babilônia e Deus permitiu que isso acontecesse para que por 70 anos eles voltassem a uma condição de, não como aquela escravidão lá do Egito, não era naquele nível, mas eles estavam lá naquela terra contra a vontade deles, obrigados, porque senão eles não estariam, os pais foram divididos dos filhos, até alguns casais foram divididos, famílias foram divididas, e nunca mais se encontraram, porque 70 anos a maioria deles faleceu, e uma outra geração veio, e Deus tem trabalhado, queridos, desde o início, para que nós tenhamos uma vida plena, em liberdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus, Jesus nos libertou pela sua palavra, você passou a entender o plano da salvação, você passou a entender o seu futuro com Deus, a sua eternidade, que até então a gente não tinha futuro, não tinha eternidade, a gente pensava o seguinte, morreu, acabou, mas quando Deus nos deu a sua palavra, você passou a reinar numa outra situação de liberdade, só que todos os dias acontecem coisas, acontecem fatos, esperados e inesperados, um complô maligno contra a liberdade que Deus tem nos dado, quando a gente desfruta de liberdade, queridos, às vezes, engraçado, a gente não percebe, a gente só percebe quando perde, alguns anos atrás, você fazia planos, de ir em algum lugar, visitar um amigo, você entrava no seu carro, ia de ônibus, e você chegava lá, a qualquer hora, sem problema, você entrava em qualquer rua, em qualquer bairro, e de lá você saía, na mais plena tranquilidade, hoje, quando você vai visitar um amigo, você tem que antes dar uma ligadinha para ele, perguntar, como é que está a barra aí, como é que eu faço para entrar com o meu carro, abaixa o vidro, acende a luz do salão, diminui o farol, liga o pisca alerta, será que nós pensávamos nisso, há 10 anos atrás, não irmãos, não pensávamos, tínhamos plena liberdade de ir, de voltar, de sair e de entrar, alguns dias atrás, um irmão da nossa igreja, disse bispo, esse dia das mães, vai ser muito complicado para mim, eu disse, por que meu irmão? ele disse, porque pela primeira vez, eu não vou poder visitar minha mãe, ela que vai ter que me visitar, eu não entendi, continuo não entendendo, o que está acontecendo? não, porque ela mora num bairro, em que lá no bairro, descobriram, que eu sou um agente, da área de segurança do estado, ele não é PM, é outra área, eu não vou divulgar, não há necessidade, e eles mandaram um recado pela minha mãe, disseram para ela, olha, diga ao seu filho, que nós sabemos quem ele é, e que ele não é bem-vindo aqui, que se ele continuar vindo aqui, nós vamos matá-lo, sentiu o nível de liberdade? não quero também dizer o bairro, porque na verdade, tem vários bairros hoje aqui, em São Gonçalo, nessa situação, e ele disse, eu tive que falar com a minha mãe, para que no dia das mães, ela dê um pulinho lá em casa, não posso visitá-la na sua casa, e eu estou trabalhando, para tirar minha mãe de lá, colocá-la num lugar, onde eu possa cuidar dela, onde eu possa visitá-la, porque imagina, se ela passa mal, numa situação dessa, então irmãos, quando a gente, vivia naquela liberdade, que nós tínhamos antes, nós não imaginávamos, que dali pouco tempo, nós estaríamos vivendo, a situação que estamos vivendo hoje, há tantos anos, que existe a eleição no Brasil, desde a proclamação da República, e a gente sempre teve a liberdade de pegar e colar um adesivo no carro, hoje em alguns lugares, se você botar alguns adesivos, você pode morrer, porque a bandidagem da área vai dizer, olha, adesivo de fulano não pode aqui, olha, perdemos a liberdade de expressão, de alguma coisa que é livre no país, que é o voto, e, enfim, estamos cada vez mais perdendo, só que a gente não percebe, que essas coisas estão acontecendo, a não ser quando elas vêm, de uma maneira tal, em que você perde toda a sua liberdade, quantos irmãos hoje, vivem uma situação de perda da liberdade, com a sua própria família, um ambiente familiar, não tem mais liberdade, a esposa não tem liberdade com o marido, o marido não tem liberdade com a esposa, os filhos não tem liberdade com o pai, o pai não tem liberdade com os filhos, quando a gente está em casa, nós temos liberdade com a nossa família, tanto é que você fica mais à vontade, quando não tem ninguém de fora, você deita no sofá, você estica as pernas, você se coloca, mas quando chega uma visita, que você não tem liberdade, o que é que você faz, você senta direitinho, você se apruma, você vai lá dentro, coloca uma roupa melhor, os homens no caso de bermuda, sem camisa e tal, não, com visita, eu vou botar uma camisa, enfim, isso mostra como que você, trata as pessoas, de acordo com a liberdade, que você tem com elas, quando você vai na casa de alguém, você não vai lá abrindo a geladeira, pegando o que quer, não vai, as vezes a pessoa está dito, olha, pode ficar à vontade, mas não adianta que você não vai ficar à vontade, se você não tem liberdade, e por que que eu estou falando disso irmãos? Porque a nossa liberdade em Cristo, ela está sendo espreitada, em Gálatas capítulo 2, você leu comigo 5, volte aí algumas páginas, vá a Gálatas capítulo 2, versículo 3 e 4, Gálatas 2, 3 e 4, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram, com o fim de espreitar, a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, por que que Paulo está dizendo isso? Porque existia, entre os cristãos da Galáxia, da igreja dos Gálatas, alguns que eram judeus, ditos convertidos ao cristianismo, mas eles estavam tentando, fazer com que os gálatas, não judeus, aqueles que não eram do judaísmo, que eram considerados ímpios, pelo judaísmo, estavam tentando conduzi-los, a um judaísmo cristão, ou seja, para vocês terem, as promessas de Deus, na vida de vocês, vocês não basta, que vocês tenham Jesus no coração, que vocês sejam batizados nas águas, que vocês sejam nascidos de novo, nem mesmo que vocês sejam batizados, no Espírito Santo, é necessário que vocês guardem, todas as leis, que foram dadas a Moisés, e aí existia, um movimento, na igreja da Galáxia, para judaizar, a igreja cristã, eu quero te anunciar, e dizer para você, que esse movimento, existe até o dia de hoje, há cristãos, que estão sendo judaizados, enquanto a palavra de Deus, disse, como cristãos, nós nos colocamos, debaixo da lei, nós somos obrigados, a guardar, toda a lei, a lei de Moisés, trazia preceitos, que eram exclusivos, ao povo de Israel, e que Paulo julgou, não necessário, que os gentios, convertidos a Cristo, tivessem que guardar, esses preceitos, tanto é, que ele foi com Barnabé, a Jerusalém, se teve com Pedro, sentou com os demais apóstolos, conversou, sobre o assunto, e ficou acordado, que os gentios, convertidos ao cristianismo, não teriam que guardar, esses preceitos judaicos, e hoje é a igreja, que estão fazendo isso, judaizando a igreja, e colocando uma série, de normas, de regras, de proibições, que tem a ver, com não comer isso, não comer aquilo, não comer aquilo outro, enfim, e trazendo para a igreja, um peso, que não é, aquilo que Deus quer, que essa igreja carrega, há um tempo atrás, nós recebemos aqui na igreja, eu tenho inclusive, vontade de trazê-lo de novo, só que eu esqueci, o nome desse pastor, e eu queria, trazê-lo, eu sei como fazer, vou achar o pastor, que me ofereceu, para trazê-lo aqui, um pastor, que foi convertido, do judaísmo, ao cristianismo, e ele estava, me explicando, todos aqueles preceitos, ele falou, durante a minha vida inteira, eu guardei esses preceitos, e eu hoje, disse ele, eu não consigo, me desvencilhar, de alguns deles, eu não consigo, por exemplo, eu saí com ele, irmãos, para comer uma pizza, ali em Niterói, lá no Seven Grill, na época, tinha um rodízio muito bom lá, muitos anos que eu não vou lá, mas ele, ele sentou comigo lá, e aí eu reparei, que algumas pizzas, que eu comia, ele não comia, aí eu perguntei para ele, amado, por que que você, estou vendo que algumas pizzas, chegam, você não come, ele disse, não, porque são pizzas, que tem alguns derivados, de porco, que vem com presunto, por exemplo, ele não come, então, eu disse para ele, aí eu preocupado, em não estar ali criando uma situação constrangedora para ele, eu perguntei, então, tem algum problema se eu comer? Ele disse, não, o irmão coma à vontade, não me causa nenhum tipo de problema, eu entendo a sua liberdade, você tem essa liberdade em Cristo, eu é que não tenho, eu fui criado no judaísmo, desde criança, eu fui preparado para ser um rabino, então, tem coisas que o irmão faz, na plena liberdade, que eu entendo que Jesus te deu, que eu não consigo fazer, irmão, mas louvado seja Deus, pelo entendimento dele, porque ele disse, eu sou radicalmente, contra, qualquer situação, de judaizar a igreja, o pastor que está fazendo isso, ele é um louco, ele não tem noção, do que ele está fazendo, porque acaba que tem que se guardar, toda a lei, e a palavra de Deus diz que pela lei, ninguém será salvo, amados, isso é muito importante, por isso o apóstolo Paulo, ao escrever aos gálatas, ele falou sobre essa liberdade, que nós temos, em Cristo Jesus, mas não é somente nesse aspecto, não irmãos, existem outros aspectos, eu abordei o aspecto judaico, da tradição judaica, que vem tentando roubar, cercear, até mesmo, a palavra que Paulo usa ali, conspirar, contra a liberdade dos gálatas, mas, não é apenas isso, é que no dia a dia, nós vamos perdendo, a liberdade, que nós temos, com o nosso Deus, os irmãos, estão lembrados, do que aconteceu, com Adão e Eva, irmãos, que liberdade maravilhosa, todos os dias, na virada da tarde, vinha lá, Deus conversar, com aquele casal, abençoado, morando ali, naquele jardim, todo regado, preparado por Deus, e eles gozavam, de uma plenitude, de liberdade, com Deus, porque eles conversavam, irmãos, diariamente, com Deus, você sabe, o que é isso? Eles falavam, e ouviam a voz de Deus, mas, o pecado entrou, e essa liberdade, foi cerceada, e quando Deus, veio para procurar, aquele casal, como ele sempre, fazia, todos os dias, aquele casal, se escondeu, ou tentou, se esconder, de Deus, como se isso, fosse possível, Adão, por que você, está fazendo isso, Adão? Porque, eu, eu fiz algo, que, eu estou envergonhado, e Adão, estava tentando, fugir de Deus, e eu não sei, se você, vive ou viveu, ou está vivendo, uma situação, em que, você não tem, liberdade mais, com algumas pessoas, que você, costumava ter, não sei, se por motivo, da pessoa, ou seu, mas, é muito ruim, quando você, tem que estar, na presença, de alguém, com quem, você tinha, e hoje, não tem mais, liberdade, e essa, razão, pela qual, muitos cristãos, estão, afastados, da casa, de Deus, essa, é a razão, pela qual, muitos cristãos, hoje, estão na lista, dos que chamamos, desigrejados, ou, pela perda, da liberdade, com pessoas, que estão, na casa, e no reino, de Deus, com a sua, liderança, talvez, ou, diretamente, com Deus, por causa, do pecado, amados, o diabo, ele não se dá, por vencido, quando alguém, se converte a Cristo, e é liberto, da escravidão, do pecado, e da cegueira, que o pecado, produz, na vida, das pessoas, satanás, não diga assim, ah pronto, agora perdi, não tem mais jeito, agora ele é de Deus, não, não é assim, irmãos, o inimigo, continua lutando, e as vezes, ao longo dos anos, que vão se passando, o cristão, não valoriza a liberdade, que tem com Deus, e acaba, perdendo essa liberdade, isso aconteceu, várias vezes, na vida do povo de Israel, e aconteceu, em particular, com Davi, Davi gozava, de uma liberdade, com Deus, irmãos, a frente do seu tempo, Davi era um homem, que viveu no tempo da lei, como se na graça fosse, Davi enxergava, Deus, de uma maneira, muito singular, mas um dia, esse homem, foi encaminhado, para o pecado, de uma maneira, muito sorrateira, e sempre é assim, irmãos, a gente não percebe, você não nota, mas o inimigo, vai montando, uma armadilha, uma arapuca, muito bem montada, e quando pega, aquele cristão, que está meio, sabe, adorando a Deus, por religiosidade, não mais, por verdade, por isso, que a palavra de Deus, diz, Deus quer adoradores, que o adorem, em espírito, e em verdade, e não na religiosidade, e quando você começa, a vir à igreja, apenas colocando, uma roupinha de ver Deus, e dando, um passeio, com a sua bíblia, na igreja, alguns agora, nem carregam mais a bíblia, mas no celular, ou no tablet, e aí, você percebe, que você está se distanciando, de Deus, e esse é o ponto, que o inimigo entra, para roubar, para cercear, a liberdade, de repente, alguma coisa acontece, de repente, você se ausenta, do lugar, onde Deus, queria que você estivesse, eu tenho dito, a igreja, amados, ouça o que eu vou dizer, nessa noite, mais uma vez, se você não tem, uma área da igreja, a qual você, esteja ali, com seus irmãos, trabalhando, pela obra de Deus, e abençoando vidas, eu vou te pedir, encarecidamente, em nome de Jesus, que desesperadamente, você, não fique desse jeito, você procure mudar isso, porque essa posição, do crente, que vai a igreja, apenas para ouvir, 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 Tiago disse, ouvinte negligente, e Deus quer de nós, que sejamos, operosos, praticantes, porque os ouvintes, negligentes, são os primeiros, a perderem a liberdade, com Deus, daqui a pouquinho, estarão envergonhados, de Deus, daqui a pouquinho, vão se envergonhar, da família de Deus, e talvez, entrem para o rol, daqueles que hoje, estão difamando, a família de Deus, e a casa de Deus, quando você, faz parte de algo, você está envolvido, em algo, quando você está, aliançado, com pessoas, você não sente vergonha, dessas pessoas, e nem desse lugar, mas quando você, vai perdendo, a liberdade, vai se afastando, está perto, o momento, de você, começar a falar, contra essas pessoas, e desse lugar, e que eu percebo hoje, que muitos cristãos, não estão percebendo, que há essa, conspiração maligna, para que isso aconteça, na sua vida, e quando acontece, irmãos, é assim, de repente, uma coisa, um traço, uma linha, uma palavra, uma expressão, mal colocada, pode levar, uma pessoa, a perder a liberdade, com Cristo, com a casa de Deus, com o povo de Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus, e às vezes, com a sua própria família, existem as filosofias, vãs, tem muito crente, que acha que, ele vai garantir, a sua liberdade, com Cristo, através de ordenanças, de mandamentos, eu lembro, quando no passado, muitas pessoas, vinham de igrejas, assim, doutrinariamente, muito rigorosas, tudo era proibido, tudo era pecado, e, perguntavam, o que que pode aqui, o que que não pode, isso aqui não pode pecar, o restante pode, mas, como que é isso? A lei da liberdade, a lei do amor, Colossenses, se você está em Gálatas, vá algumas páginas, à frente, ao livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, Colossenses 2, 8, Colossenses, capítulo 2, versículo 8, vamos ler até o 15, cuidado, que ninguém venha, vos enredar, com a sua filosofia, e vãs sutilezas, cuidado, com algumas filosofias, humanas, que, estão aí no meio, do povo de Deus, conforme a tradição, dos homens, conforme os rudimentos, do mundo, e não segundo Cristo, a mesma situação, lá dos judeus, ah, porque nós, os judeus, há centenas de anos, e daí, centenas de anos, e daí, o que que isso importa? A nossa liberdade, não está no tempo, que a gente tem, de relacionamento com Deus, mas, em fato, de que Jesus, é o nosso Senhor, Ele nos garante, a liberdade, porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente, toda a plenitude, da divindade, também nele, estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça, de todo o principado, e potestade, nele também, foste circuncidados, não por intermédio, de mãos, como era costume, fazer lá, na sinagoga dos judeus, onde o sacerdote, pegava o menino, nascido ao oitavo dia, e fazia uma circuncisão, na pele do prepúcio, que nada mais era, que uma operação, de fimose, no menino, as mãos do sacerdote, era responsável, por essa circuncisão, mas a nossa não, a nossa é a circuncisão, de Cristo, ela acontece no coração, como diz aqui, não por intermédio, de mãos, mas pelo despojamento, do corpo da carne, que é a circuncisão, de Cristo, e isso acontece, quando você toma, uma decisão, de passar pelas águas, e nascer de novo, nas águas do batismo, sendo, tendo sido, sepultado, juntamente com ele, no batismo, no qual, igualmente, foste ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou, dentre os mortos, e a vós, que estavas mortos, pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão, da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando, todos os nossos delitos, tendo cancelado, o escrito, de dívida, que era contra nós, e que constava, de que? De ordenanças, o qual, ele, o qual nos era prejudicial, removeu, inteiramente, encravando-o, na cruz, e despojando, os principados, e as potestades, publicamente, os expôs, ao desprezo, triunfando, deles, na cruz, agora, versículo 20, aí do capítulo 2, se morrestes, com Cristo, para os rudimentos, do mundo, porque, como se vivesseis, no mundo, vos sujeitais, a ordenanças, não manuseis isto, não proves, aquilo, não toques, aquilo outro, segundo os preceitos, e doutrinas, de homens, pois que, todas estas coisas, com uso, se destroem, tais coisas, com efeito, tem a parência, de sabedoria, parece que é um negócio, bacana, legal, como culto de si mesmo, a falsa humildade, e o rigor, assético, aqui nessa igreja, nós somos muito rigorosos, aqui nós vigiamos, todo mundo, nós controlamos, todo mundo, e se nós soubermos, que está alguma coisa, está acontecendo, oh, irmãos, no passado, haviam igrejas, que se orgulhavam, desse rigor, eu conheci pastores, que ele tinha, mais alegria, de expulsar, um membro da igreja, do que batizá-lo, nas águas, e toda semana, quando tinha lá, uma vez por mês, a reunião, de doutrina, olha, o irmão, fulano, está em pecado, e aí, ele vai ser repreendido, e vai ficar, debaixo de uma, punição, e normalmente, o que acontecer, é o irmão, ficava sem tomar ceia, eu nunca vi, em lugar nenhum, da palavra de Deus, examine-se, pois, o pastor, ou líder, a cada membro da igreja, é o que está escrito lá, não, examine-se o homem, a si mesmo, e tornando-se juiz, esse pastor, determinava, olha, santa ceia, sem participar, quatro santa ceia, sete, é o número da perfeição, meu amado, se alguém, está vivendo, uma situação, de delito, ele precisa ser, confrontado sim, numa conversa, com a liderança, mas ele precisa, ser preservado, e alguém, que está, numa situação assim, precisa de cuidado, e um dos cuidados, que alguém precisa, quando não está bem, é reconhecer, em primeiro lugar, o seu erro, pedir perdão, do seu pecado, e participar da ceia, porque a ceia, é alimento, você não pode pegar, uma pessoa doente, no hospital, e dizer para ele, que ele não vai comer, que você vai acabar, de matá-lo, e muitos cristãos, foram ficando, pelo meio do caminho, por causa dessa, desse mal entendido, em relação, a liberdade, que nós temos, em Cristo Jesus, e por medo, de punição, queridos, ninguém, vive com liberdade, a liberdade, verdadeira, acontece, quando você tem, uma coisa, que Deus não toca nisso, e homem nenhum, pode tocar, que se chama, o livre, arbítrio, a própria palavra, já diz, livre, livre, arbítrio, a decisão, que você tem, de servir a Deus, precisa ser, de coração, você precisa, adorar a Deus, com liberdade, você precisa, prestar a Deus, um culto racional, acontece, que as coisas, vão acontecendo, irmãos, e você vai, sendo enredado, por circunstâncias, que vão te cerceando, essa liberdade, e quando você, dá por si, você perdeu, a liberdade, com Deus, com seus irmãos, com a obra de Deus, com a casa de Deus, com a sua família, com seus amigos, e você está, se tornando, uma pessoa, presa, impedida, triste, não há como, perder a liberdade, não perder outras coisas, juntos, com essa perda, quando você, perde a liberdade, você perde a alegria, porque você, só consegue ser alegre, se você é livre, quando você, perde a liberdade, a alegria, você perde a fé, e quando você, perde a fé, a palavra de Deus, diz que você, perde a esperança, você imagina, sem liberdade, sem alegria, sem fé, e sem esperança, sem paz, neste mundo, como diz a palavra de Deus, tem muita gente, vivendo assim, por isso, Jesus disse, eu vos deixo, a minha paz, eu não, não vou dar para vocês, a minha paz, como o mundo, dá a paz, a paz do mundo, ela é muito efêmera, muito passageira, muito dependente, das circunstâncias, a minha paz, não, a minha paz, vai estar dentro de vocês, e mesmo que você esteja, no meio de uma guerra, você vai ter paz, dentro do seu coração, essa é a paz de Cristo, a paz de Cristo, que excede, a todo entendimento, que guarda, o nosso coração, e a nossa mente, o seu coração, os seus sentimentos, a sua mente, os seus pensamentos, são guardados, por essa paz, e essa paz, é fruto de uma liberdade, que você goza, com o teu Deus, você é livre, irmãos, como alguns cristãos, tem perdido, essa liberdade, e por isso, todos os dias, queridos, nós precisamos, arguir o nosso coração, fazer aquilo que Davi fez, irmãos, Davi aprendeu, da pior maneira possível, ele aprendeu, no sofrimento, ele aprendeu, na prática, e aprendeu, na dor, porque Davi, gozava de uma liberdade, com Deus, assim, incrível, no meio, de uma perseguição, quando Saúl, tentava matá-lo, e ia de cidade, em cidade, chegou a assassinar, alguns sacerdotes, porque ele achou, que os sacerdotes, estavam ajudando, a esconder Davi, olha a ira, desse homem, mas Davi, no meio, dessa perseguição, ele compôs o salmo, e disse, em paz, eu me deito, e logo, pego no sono, meu Deus, será que alguém, perseguido, por um rei, que tenta matá-lo, o tempo todo, teria condição, de dormir, ele disse, em paz, eu me deito, e logo, pego no sono, porque só o Senhor, me faz, repousar, seguro, você sabe, o que era isso, que, liberdade, que Davi, tinha com Deus, mas, um belo dia, quando Saúl, já tinha saído, do cenário, já não era, nem mais vivo, quando Davi, estava lá, reinando em Israel, com o povo, gostando dele, se teve um rei, que teve aprovação, do povo de Israel, esse rei foi Davi, ele é celebrado, até hoje, em Jerusalém, o grande rei Davi, no entanto, Davi, quando tinha tudo, ao seu favor, ele pecou, ele foi, se, deitar, com uma mulher, que não era dele, de um dos seus oficiais, mais, fiéis, e ele adulterou, com essa mulher, e dali, começou um período, difícil, na vida de Davi, ele perdeu a alegria, ele perdeu a paz, ele perdeu a liberdade, ele já não entrava mais, na casa de Deus, ele não tinha condição, de estar ali, até que Davi, caindo em si, ele disse, eu não posso continuar, desse jeito, eu estou morrendo, os meus ossos, estão envelhecendo, dentro de mim, eu estou sentindo, dores, nos meus ossos, até que um dia, confrontado, pelo profeta, ele se deixou, tratar por Deus, se quebrantou, pediu perdão, se reconciliou, com o Senhor, e ali, começa de novo, Davi, a conquistar, a liberdade, a reconquistar, a liberdade, que o Senhor, lhe havia dado, há muitos, hoje, cristãos, que estão precisando, reconquistar, a liberdade, que perderam, reconquistar, a sua liberdade, com Deus, reconquistar, a sua liberdade, com o seu, cônjuge, esposo, esposa, com a sua família, com seus filhos, reconquistar, a liberdade, que perderam, por causa, de um pecado, de um erro, cometido, e que todas as vezes, que você lembra disso, você, abaixa a cabeça, e você não tem alegria, você não sente paz, no teu coração, amados, o que aconteceu, com o Davi, pode acontecer, com qualquer um, de nós, é por isso, que eu disse, não fique nessa condição, de afastado, sabe, da obra de Deus, alguém que apenas, vem um simpatizante, do reino de Deus, alguém que acha legal, ir à igreja domingo, não fique nessa condição, aproxime-se de Deus, aproxime-se, dos seus irmãos, da família de Deus, do povo de Deus, porque quando você faz isso, mesmo que as vezes, de vez em quando, quando a gente se aproxima de alguém, a gente leva uma cotovelada, uma pisada no pé, quando você está em um lugar, com muita gente, você está sujeito a essas coisas, é uma esbarrada, uma pisada, mas é melhor estar assim, do que afastado, numa condição, de perder a sua liberdade, em Cristo Jesus, se alguma coisa aconteceu no passado, se alguma coisa empurrou você, para essa situação, é tempo de hoje, você perguntar para Deus, aquilo que Davi perguntou, para o Senhor, no Salmo 139, porque nessa altura, Davi já tinha passado, por toda aquela experiência, dolorosa, amarga, que ele perdeu, a condição de comunhão com Deus, e começou a definhar, Davi havia sido restaurado, aí Davi tomou uma decisão, eu não quero voltar mais, nessa situação, eu não quero mais, ficar desse jeito, então Davi se tornou, aquele cara, que perguntava para Deus, todo dia, Senhor, vê se há em mim, algum caminho mal, e guia-me, pelo caminho eterno, em outras palavras, eu não posso perder, essa liberdade, que eu tenho contigo, eu não posso, nunca mais, sair do esconderijo, do Altíssimo, porque é lá, que eu descanso, a sombra, do Onipotente Deus, irmãos, na situação, que a gente vive hoje, no Brasil, na degradação moral, espiritual, social, ética, que a gente está vendo, quando as pessoas, estão perdendo, a liberdade, de andar nas ruas, por causa, dessa degradação, a última coisa, que você pode, pensar, e perder, é a sua liberdade, com Deus, porque se você, perder isso aí, perdeu tudo, aí é como disse a você, a fé, a esperança, a alegria, a paz, vai junto, vai junto, com a perda, dessa liberdade, e talvez, hajam irmãos, aqui nessa noite, que estão no processo, de perda, estão, no momento, onde você, precisa tomar, uma decisão, de voltar atrás, de rever, seus conceitos, e valores, como diz o hino, que a gente canta, antigo, quero rever, meus conceitos, e valores, eu quero reconstruir, vou ver, as primeiras coisas, é por isso, que esse ano, nós estamos querendo, voltar, ao primeiro amor, e eu digo a você, é necessário, que a gente volte, porque esse primeiro amor, que a gente tem que viver, todos os dias, aquilo, é o investimento, que a gente faz, todos os dias, para garantir, a nossa paz, a nossa liberdade, em Cristo, alguns dias, atrás, através, de movimentos, que aconteceram, nos Estados Unidos, derivados, de alguns fatos, que acontecem lá, e acontecem, em qualquer país, do mundo, quando um louco, pega uma arma, e entra, num lugar, onde todo mundo, está desarmado, engraçado, lá nos Estados Unidos, ele só escolhe, os lugares, onde todo mundo, está desarmado, que são as escolas, as universidades, as igrejas, e quando um louco, matou um monte de gente, lá no cinema, nos Estados Unidos, ele saiu da casa dele, passou na frente, de vários cinemas, e foi num cinema, muito longe, porque lá naquele cinema, é terminante, proibido, entrar armado, e nos outros, não, nos outros, entra armado, então, ele sabia, que nos outros, alguém podia alvejá-lo, e aí, vem aquela polêmica, nos Estados Unidos, não, precisamos acabar, com as armas, precisamos terminar, as armas, ninguém pode ter arma, irmãos, não é isso, que vai resolver, esse problema, porque as pessoas, que fazem essas coisas, vão continuar fazendo, porque eles não dependem, de legalização, para andar armado, eles vão continuar, andando armado, e na certeza, de que do outro lado, há uma população, indefesa, que não pode, fazer qualquer coisa, mas por que, que eu estou falando isso, eu estou falando isso, queridos, porque o crente, ele precisa andar, atento, nós temos, as armas, de Deus, que são, poderosas, em Deus, para nos proteger, contra essa situação, maligna, de cercear, de roubar, de espreitar, a nossa liberdade, em Cristo Jesus, e talvez, você esteja, com essas armas, lá jogadas, num canto, não estou falando, de arma física, eu estou falando, das armas espirituais, que Deus nos dá, a leitura bíblica, a oração, o coração, quebrantado, cheio, do Espírito Santo, de Deus, a intimidade, que você tem, com Deus, é uma arma, ao teu alcance, e talvez, e talvez, você tenha, deixado isso, lá num canto, porque você, acha que você, não, eu não preciso, dessas coisas, eu sei, me defender, não, querido, não sabemos, não sabemos, nem orar, como convém, se o Espírito Santo, interceder por nós, com gemidos, inespremíveis, nós não sabemos, nem orar, você imagina, então, amados, nessa noite, eu quero orar, por pessoas, e, há um tempo, você, perdeu, essa alegria, que você tinha, e não sabe, porque, que não tem mais, você tem andado, constrangido, por algumas circunstâncias, na sua vida, ou na vida, de outras pessoas, com quem você, não tem conseguido, chegar nem perto, e quando você chega, você se trava tudo, tem gente, que quando está, na presença, do cônjuge, do cônjuge, se trava tudo, perde a liberdade, tem gente, quando está, na presença, de um filho, de um pai, de uma mãe, se trava tudo, na presença, de um cunhado, de uma cunhada, de um irmão, você tinha liberdade, com essa pessoa, você não tem mais, tem gente, que até para vir, a igreja, tem que lutar, porque não tem mais, liberdade, como antes, tinha na casa do Senhor, se você sente, que alguma coisa, está roubando, está cerceando, limitando, impedindo, a sua liberdade, Deus preparou, essa noite, para você, ser restaurado, nesse lugar, para que a paz, de Cristo, a alegria, do Senhor, permaneça, permanentemente, no seu coração, não é de vez em quando, Saúl, quando Davi, tocava lá, um instrumento, e louvava a Deus, os espíritos malignos, se afastavam dele, e ele tinha, um momento de paz, dizia, mas daí, Davi saía, voltava tudo de novo, você não pode sair da igreja, e voltar tudo de novo, lá do lado de fora, se você hoje, quer, que você, tome de volta, receber de volta, a alegria, a paz, que você, um dia sentiu, e que por algum motivo, hoje, você não está sentindo, a liberdade que você, teve no passado, e hoje não tem, eu queria que você, ficasse de pé, onde você está, porque nós vamos, orar nessa noite, clamando a Deus, pela sua vida, para que você, tenha de volta, essa paz, essa alegria, aí mesmo, onde você está, fique de pé, não fique, irmãos, olha, às vezes a gente, fica travado, será que eu vou conseguir, será que eu tenho direito, de ter de novo, aquela alegria, aquela paz, não querido, não pense isso, o Deus que te chamou, a palavra de Deus, diz, ele nos chamou, a liberdade, não nos submetamos, de novo, a jugo de escravidão, Deus não quer, que você se submeta, se há alguma coisa, que tem te afastado de Deus, um pecado, uma situação, seja ela qual for, um desconforto, na sua alma, nessa noite, Deus quer tocar, na sua vida, e dizer, meu filho, minha filha, eu te libertei, para você viver, em liberdade, não é para você, perder o que eu te dei, não, conserva o que eu dei, para você, e isso é um exercício diário, nas nossas vidas, A CIDADE NO BRASIL